E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Olha só quem aparece neste canal, hein? Claro, o dano dele volta e meia tem que dar as caras Estou com esse negocinho aqui que eu ganhei no Japão, ó Eu descobri que eu sei fazer imitação de baleia, quer ver, ó E também é o aparelho detector de quem vai dar o like no vídeo agora, hein? Quer ver, ó Já clique em gostei aí porque você foi detectado aqui E ao final do vídeo, deixe nos comentários quem foi que você achou mais parecido Porque nem todos são parecidos Porque os imitadores são espertos Eles pegam a parte da música que mais parecem E colocam como se soubesse cantar a música inteira No mês de março ele estará nos Estados Unidos da América Em todas as cidades que você vê no site dele Então vamos lá, né? Música 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 Tá vendo isso aqui? Você vai fazer isso aqui Tipo um gato Sabe o gato com caganeiro? Não tem quando o gato tá com caganeiro? Ele tá puxando aquela areia e fica assim, ó Música 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 São várias formas de cantar inglês sem saber cantar inglês Eu já falei, não precisa saber cantar inglês pra cantar inglês Pra predestina mesmo, eu tirei como estudo Pra saber que você não precisa saber cantar inglês pra cantar inglês A partir de agora você vai saber cantar inglês Você nunca mais vai passar vergonha Quando as pessoas dizem Você está cantando essa música também? Você tá nossa Você vai parar de dizer É uma técnica muito fácil Que eu inventei Sabe nesses momentos que eu não tô aqui fazendo vídeo pra vocês? Eu tô fazendo alguma coisa Esta técnica eu inventei Você vai pegar a primeira frase da música e cantar muito alto A segunda frase você vai cantar bem baixinho No meio da música você enfia o nome de alguém que você conhece Ok? Primeira frase muito alta pra dar um impacto, entendeu? É pra assustar mesmo A segunda frase bem baixinha pra confundir Porque a pessoa não sabe inglês Ela fica ouvindo e fala É inglês isso? Será que é inglês? Aí a pessoa tá perto de tu Também não sabe inglês? Fala É, é inglês No meio da música O nome de alguém Eu boto meu amigo que tava no meu casamento Francisquin Fica mais ou menos assim Presta atenção Música O carro do alho está passando na sua rua O carro do alho está passando na sua rua Rá de um bobo Vai passando Vai passando Vai passando Vai, vai, vai Vai, vai Vai esquecendo o gol Mas não vai, vai, vai Vai, vai, vai Pode esquecer o gol Será que vai ser Gober Eu não sei Eu não sei Angélica Você não pode pegar a minha boleca Choke Diga aí, velho Porra É o que, velho? Vamos embora, nego Porra Dá o play aí, desgraça Senão eu meto ele a desgraça Na sua desgraça, desgraça É o que, velho? Se ligou? E aí, meu chapa Mori, você é louco, Mori Você tá doido da cabeça, Mori? É, você tem que ir comigo, Mori? Essa missão é pra nós dois Vovoriki Eu não posso toda vez que você quer sair da escola E deixar a minha vida É, Mori, o que você está falando, Mori? Você morre em todos os universos possíveis, Mori? Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-la a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Às vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim Tentar entender Que querer não é poder E se eu pudesse Não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão E entreguei pra achar uma solução Só que essa solução Pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Se era isso que você queria Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Mamãe, mamãe A internet não tá funcionando de novo Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar O feitiço Que ela me fez Última imitação Vamos ver se você sabe Que é isso aqui Vamos ver se você sabe Que é isso aqui Clicando em gostei Exatamente É você mesmo Clicando em gostei Então clica em gostei Comenta o nome De quem você achou mais parecido Ou se tem alguém Que você quer que eu imite Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Me aguarde muitas vezes mais Esse ano aqui no YouTube Porque você está ligado Que o negócio aqui é letra E o processo é barato louco, brother Tamo junto É nóis Um beijão E é nóis Valeu